Olá, sejam bem-vindos ao podcast sobre o livro de Hans Staden. Quem é Hans Staden? Hans Staden foi o primeiro alemão a escrever um livro em língua alemã sobre o Brasil. Publicada no século XVI, a obra recebeu o título de História verdadeira e descrição de uma paisagem de povos selvagens nos ferozes e comedores de carne humana no Novo Mundo América. Hans Staden nasceu nos anos 1520 na cidade de Holmberg, localizada na região de Hessen. Nesse período, fez duas viagens ao Brasil. Na primeira, ele se alistou como mercenário em um navio português. A viagem foi marcada por fatores climáticos adversos e outros contratempos. Mesmo assim, conseguiu retornar depois à Lisboa. Em busca de outra aventura, embarcou para uma segunda viagem ao Brasil, dessa vez em um navio espanhol. Essa sua nova expedição foi ainda mais desafiadora. Longos períodos no mar, naufrágios e conflitos com a população indígena. Hans Staden acabou sendo capturado pelos Tupinambás e tornou-se seu prisioneiro. Realmente uma verdadeira aventura. O livro sobre essas expedições, Duas Viagens ao Brasil, foi publicado em alemão em 1557. A primeira edição em português é de 1892. Aqui, utilizaremos a edição da Sociedade Hans Staden, de 1942. A tradução é de Guiomar de Carvalho Franco e foi atualizada pelo então diretor do Instituto, Carlos Fouquet. Escolhemos o livro História Verdadeira, de Hans Staden, pois gostaríamos de homenageá-lo nesse ano de 2020. Preparamos uma exposição virtual sobre a história do livro, que está disponível no nosso site, www.martiusstaden.org.br Além disso, no canal do Instituto Martius Staden no YouTube, também é possível assistir a nossa aula pública com Augusto Rodrigues, professor de literatura comparada. Convidamos todos para ouvir, nos próximos episódios, as incríveis aventuras de Hans Staden no Brasil. Os nossos narradores são Fiquem conectados para conhecer a história completa desse livro único, que foi escrito pelo aventureiro alemão Hans Staden. Capítulo 1 Eu, Hans Staden de Holmberg, em Hesse, me propus, se Deus o permitisse, conhecer a Índia, e nesse intuito viajei de Bremen para a Holanda. Em Kampen, encontrei navios que, em Portugal, tensionavam fazer carregamento de sal. Com eles embarquei, e cheguei após uma viagem de quatro semanas, a 29 de abril de 1547, na cidade de Setúbal. Daí, segui para Lisboa, que fica a cinco milhas de distância. Em Lisboa, encontrei um albergue cujo dono era um jovem alemão, que se chamava Lóia. Fiquei algum tempo com ele, e como ele contasse que havia deixado meu país a fim de velejar para as Índias, disse-me que eu tinha chegado muito tarde, pois os navios do rei, que se destinavam às Índias, já haviam largado. Pedi-lhe, então, que me procurasse uma outra oportunidade de viagem, visto que ele já conhecia a língua do país. Eu lhe ofereceria em troca outro serviço. Colocou-me como artilheiro em um navio cujo capitão se chamava Penteado, e pretendia viajar para o Brasil como mercador, mas possuía também permissão para aprisionar os navios que comerciavam com os mouros na barbária. Também os navios franceses que negociassem no Brasil com os selvagens deveria ele capturar. Finalmente, devia conduzir ao Brasil, a mandado do rei, alguns prisioneiros, cuja condenação havia sido indultada, pois se pretendia domiciliá-los na Nova Terra. O nosso navio estava bem aprestado com tudo o que era preciso para a guerra no mar. Éramos três alemães a bordo, João, de Bruchhausen, Henrique Brandt, de Bremen, eeu.